Ela sonhou com a esposa, meus filhos, estávamos com roupa branca, meu bebê de branco, com um colete de terno lindo, rosa lindo. Então, se eles estavam bem vestidos, significa que é uma coisa boa. Não tem aí nenhum detalhe que possa gerar um problema nisso aí, não. Sonhar bem vestido significa o quê? Que você está bem vestido. Agora, tudo de branco, é porque sem detalhes fica difícil a gente interpretar. Tudo de branco, onde é que eles estavam, qual é o lugar que eles estavam, eles estavam fazendo o quê, estavam dormindo, acordados, correndo na igreja, porque esse sentido pode mudar completamente. Se a pessoa está bem vestida em um canto, aí o bem vestido soma-se com o lugar. Qual era o lugar que eles estavam? Entendeu? Então, isso pode ser bom. Na maioria dos casos, é bom. Sonhar bem vestido é bom. Agora, aonde? Pode mudar. Estávamos indo para um jantar. Então, estávamos indo para um jantar. Uma janta. Então, pode significar coisa boa. A priori é bom. Eu não vou lhe garantir que o sonho é totalmente bom, não. Mas, roupa nova, jantar, situação importante, a ser vivida, parecia que vocês iam para uma festa. Então, parece uma festa que vocês estão indo. É bom ou é ruim? É aquele negócio. Depende dos detalhes. A priori é bom. Todo mundo arrumado, indo para um jantar, para uma festa. A priori é bom. Só não é bom festa, ou indo para uma festa, se tiver alguma coisa, algum detalhe tenebroso. Mas, até aí, está bom. Estão bem arrumados, toda a família de branco, com ternizinho rosa, a criancinha, e indo para uma festa. Festa, aí tem que ver isso aí. A priori, andar bem vestido é bom. Bem calçado é bom. Se nos sonhos sentir bem vestido é bom. Agora, tem que saber o que representa essa nova roupa, essa nova roupagem. A cor branca é muito boa, paz, felicidade. Mas, é um menino de rosa, não é? Então, a priori, sem detalhes, todos bem vestidos para ir para uma festa. Está bem vestido é estar bem. Para ir para uma festa, a festa significa situação importante. Então, a priori é bom. Se tiver mais detalhes, eu posso dizer mais alguma coisa.